Nós estamos vivendo hoje algo que se chama pandemia de ansiedade. Sim, um medo coletivo e uma ansiedade coletiva. Só se fala na pandemia do coronavírus. Isso tudo dispara em nós uma série de sintomas que são sintomas ansiosos. E isso já ultrapassou as barreiras do nosso país. Estamos todos vivendo pandemia de ansiedade. E como que a gente pode lidar com tudo isso para além da pandemia do coronavírus, agora essa pandemia de ansiedade? Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para a ansiedade. E junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, nós estamos aqui para te ajudar. Te ajudar você a dizer chega, chega de medo, chega de ansiedade. Para você vencer tudo isso e aproveitar mais a sua vida. Bom, assim como na pandemia do coronavírus, na pandemia da ansiedade, nós precisamos nos proteger. E para isso a gente precisa mapear o vírus da ansiedade, por onde ele anda. E para mapeá-lo, nós localizamos três coisas. Os locais, as situações e as pessoas. Então, quando nós estamos observando os locais para verificar onde está esse vírus da ansiedade, a gente checa celular, televisão, internet, noticiários, verificando quais as fontes que têm promovido notícias negativas. Notícias que te preocupam e são notícias que não estão no seu controle. Que não é algo que você possa fazer sobre isso. Então, tudo aquilo que não está no seu controle pode virar uma fonte de negativismo. E isso pode promover a ansiedade. Outra coisa são as situações. Sejam familiares ou mesmo profissionais. A gente chama de situações ansiogênicas. Situações que realmente promovem em nós um aumento da ansiedade. Então, você veja se tem situações que promovem em você sintomas emocionais da ansiedade. Como, por exemplo, uma preocupação, medos irracionais, um catastrofismo. Tudo isso é indício de um sintoma emocional da ansiedade. E podem ter também os sintomas físicos. Como a palpitação no seu coração, um aperto no peito, uma tensão, respiração ofegante. Isso significa que você está diante de uma situação ansiogênica. E as pessoas, hein? Você sabia que a gente também se contamina por pessoas que estão negativas, que estão em ansiedade? Principalmente aquelas pessoas que nós estimamos, que são importantes para nós. Então, a pergunta que a gente faz é, das pessoas com quem eu convivo e que me são importantes, quem são aquelas pessoas que eu vejo um quadro de ansiedade presente? Seja através das reclamações, do negativismo, da situação de estar sempre preocupado, de estar já com alguns sintomas. Quem são essas pessoas? Mapeie. E com tudo isso, depois de você observar os locais, as situações, as pessoas que geram esse aumento na ansiedade, você vai se proteger. E como você faz isso? Aplicando o que a gente chama de lei do menos. Funciona assim, ó. Toda vez que você está diante desse vírus, você aplica a lei do menos. É como se fosse um filtro que você faz para aquilo que está lá fora absorver o mínimo possível, ser absorvido o mínimo possível dentro de você, para que você realmente esteja protegido. Então, você divide tudo aquilo por dois, divide por cinco, divide por dez, para que só entre em você um por cento, cinquenta por cento, o mínimo possível. E como que a gente aplica esse filtro? Toda vez que você já mapeando, sabe, que é uma situação, uma pessoa, um local, que vai promover um aumento na sua ansiedade, você diz para você mesmo, isto não me pertence, isso não é meu, isso não tem lugar em mim. Ou seja, você já coloca uma barreira, esse filtro que vai te ajudar a dividir tudo aquilo por dois, por dez, por cinco e realmente absorvendo o mínimo possível. Gostou dessas informações? Aplique e depois conta para a gente como é que foi para você. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que nós estamos sim vivendo numa pandemia de ansiedade, mas tem o que ser feito. E é muito simples, como isso que você acabou de ver na lei do menos e do mapeamento do vírus da ansiedade. E se inscreve nos nossos canais. Foca no que funciona! Foca no que funciona!